No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer essa deliciosa sobrecoxa empanada com doritas. Mas antes, já se inscreve aqui no meu canal. Gente, quanto mais inscritos eu tiver, mais curtidas, mais comentários, eu vou conseguir continuar fazendo esses vídeos para vocês. Então me ajudem, divulguem meu canal. A receita de hoje é para aqueles dias que você quer comer algo mais elaborado, um pouquinho mais gordinho, mas muito gostoso e muito surpreendente. Vai ser uma sobrecoxa empanada com Doritos. Sim, aquele Doritos Nacho que é... não. Queijo? Como é que é? De queijo. Sim, aquele Doritos de queijo tem que ser esse, tá gente? Não adianta colocar aquele Doritos sem sabor ou botar flocos de milho só, porque eu já fiz e particularmente com Doritos de queijo fica uma delícia. Eu vou fazer uma quantidade para duas pessoas. Vou usar três pedacinhos ali de sobrecoxa sem osso. Então, se você quiser aumentar para servir para mais pessoas, é só ir dobrando depois a quantidade de ovo e de Doritos que eu vou colocar aqui na descrição. Para essa preparação, eu vou usar um ovo. Eu comprei um pacote de Doritos de 96 gramas. Não vai tudo, mas eu prefiro o que tem aqui sobrando, caso precise, do que falte, né? E vou usar umas duas colheres, uns dois medidores desse de farinha de trigo. Eu sinceramente não pesei, eu faço meio a olho, meio quanto que dá, porque depende o tamanho da sobrecoxa que você vai usar, enfim. Então vou fazendo aqui e você em casa vai acompanhando. Você bate bem o ovo para misturar a clara e a gema, deixa bem homogêneo. Os Doritos a gente vai dar uma picada assim mesmo com a mão. Deixa um pouco menorzinho para o frango passar aqui. E vamos começar o processo. O processo é o seguinte, a gente vai empanar o frango primeiro. Vamos passar no ovo e na farinha de trigo. Depois a gente volta para o ovo e aí finaliza com o nosso Doritos. E aí 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 O tempero do frango também a gosto, você pode botar um limão, sal, pimenta, pode deixar ali marinando uma meia hora, uma hora antes de fazer o processo aqui de empanar, que é bem a gosto, tá? E agora que tá pronto, a gente vai levar para o forno por mais ou menos uns 40 minutos, 50, depende do seu forno porque o frango tá bem cru e vai depender também do tamanho da peça, se for uma peça maior vai levar um pouco de mais tempo, né? Um pouco de mais tempo, um pouco, um pouco, é, um pouco de mais tempo, se for uma peça maior vai levar um pouquinho de mais tempo, isso? É a mesma coisa? E o que que tu falou? E se for uma peça menor, consequentemente, menos tempo. Então deixa ali o seu forno em 180, 200 graus e depois a gente volta aqui para comer. E aqui está nosso franguinho pronto. Esse papel manteiga que eu usei, ele não é bom, então meu franguinho tá todo colado, mas mesmo assim eu vou tirar para vocês. Uma outra dica que dá para colocar esses franguinhos é dar uma untadinha na forma mesmo, com um azeitinho e uma farinha, como se fosse colocar um bolo, que daí ele descola melhor. Pronto, e aqui está nosso frango, metade do papel manteiga, metade do nosso pratinho, mas garanto para vocês que está uma delícia. Vou provar junto. Ah, eu fiz com sobrecoxa, eu já tinha feito uma vez também com o sassame, só que eu acho que ele fica muito seco. Aí eu botei a sobrecoxa aqui para vocês no vídeo, porque é uma parte do frango um pouco mais molhadinha. A Brita ali fora, concordando que sim, que a sobrecoxa é melhor que o sassame. Façam em casa, depois comentem aqui para mim. Se tiverem um outro jeito de fazer, que vocês acham que fica tão gostoso quanto esse que eu fiz, comenta aqui para eu fazer junto com vocês. Um beijo e até a próxima. A Brita ali fora, concordando que sim, que a sobrecoxa é melhor que o sassame.